Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Aqui na Alpine Games, galera, você encontra o melhor preço do mercado em jogos mídias digitais. Lembrando, apenas para PS4 e PS5. E você é daquele cara que curte aquele fifinha maroto? Olha só o preço top do fifinha aqui para PS5 e PS4, galera. Então corre lá, não perca tempo, vai lá na Alpine Games e faça a compra do seu jogo mídia digital. Link da Alpine Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Alpine Games. Fala, galera. DR18GamericNario com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, a Konami confirmou aí a data do update 2.1.0. No vídeo de hoje, nós vamos confirmar essa data e falar para vocês todas as informações desse novo update e tudo que vai vir. Coisas aí que muita gente pedia para ter no jogo e tal, vai chegar agora nesse novo update. E nós já vamos confirmar isso tudo para vocês. Antes de mais nada, eu quero que você comente aí o que você achou dessa notícia e muito mais. Mas não esqueça também, já peço humildemente para você, sobe esse like maroto aí. O like está ativo, se sim, muito obrigado pelo seu like. Se for possível também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp e muito mais. E claro, se não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do eFootball. Se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se. Ative o sino, coloque todas as notificações. E não se esqueça de nos seguir também no nosso canal secundário. Estamos trazendo bastante conteúdo lá. Se for possível, mano, se inscreva aí no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, rapaziada. Ontem aí a Konami mandou o aviso, né? Tudo que eu vou trazer nesse vídeo aqui é oficial da Konami, tá? Então a Konami já confirmou. Tudo que eu vou trazer aqui para vocês, ela vai trazer nesse novo update 2.1. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa aqui que a Konami confirmou, no caso, Lançaremos a versão 2.1.0 do eFootball 2023 em 6 de 10 de 2022. No caso, nessa quinta-feira agora, tá, galera? 6 de outubro. Mas precisamente na atualização semanal, né, mano? Normalmente essa atualização é lançada 5 horas da manhã, se não houver atraso, tá, mano? Que às vezes atrasa um pouquinho aí, porque é a Konami, né? E o Derrizão vai estar em live aqui, mano. Assim que liberar o servidor aí, mano, com essa atualização, Derrizão vai estar ao vivo a partir de 4h30 da manhã, já aguardando com vocês, tá? Então, quinta-feira agora sai esse novo update 2.1.0. Como símbolo da nossa gratidão pelo seu apoio, todos os usuários que instalarem a atualização 2.1.0 até o dia 10 de outubro receberão um contrato aleatório. O que é um contrato aleatório pra você poder entender? Muita gente tá achando aí, ah, vou ganhar um épico, vou ganhar um lenda gratuito. Não, pessoal, não é bem assim. Na quinta-feira chegam novos jogadores épicos, né? Um pack de jogadores épicos, com 150 jogadores nesse pack e apenas 3 épicos. Você vai lá, tem que abrir com 100 moedas e tentar a sorte, né? Esse contrato aleatório nada mais é do que um pack desse gratuito, tá? Você vai ter lá 150 jogadores. A grande maioria vai tirar jogadores 3 estrelas. Outros vão tirar jogadores 4 estrelas. Outros vão tirar 5 estrelas. E uma grande minoria, minoria, vai tirar um épico. É muito difícil, tá? Então, nada mais é do que um pack gratuito nos packs épicos dessa semana, tá bom? E vamos lá. Depois de instalar a atualização 2.1.0, faça login no jogo e acesse sua caixa de entrada até o dia 10 do 10 de 2022 para pegar o contrato aleatório, que eu já expliquei o que é. O contrato aleatório pode ser usado depois do lançamento da versão 2.1.0 até o dia 13 de outubro. No caso, né, mano? Até quarta-feira que vem. Você vai ganhar esse contrato aleatório nessa quinta agora, dia 6 do 10. E você pode usar ele até o dia 13 do 10, que é quarta-feira que vem, tá? Esperamos que continue curtindo o EFootball 23. Essa é a primeira notícia. Outra coisa que a Konami confirmou, pessoal, ó, apresentando a partida com o amigo na atualização para a versão 2.1.0. O modo partida com o amigo será apresentado na atualização 2.1.0, marcada para o início de outubro, no caso, dia 6 de outubro. Nesse modo, você poderá jogar partidas online com amigos. Basta criar uma sala de jogo e dizer o número da sala para seus amigos entrarem. A função de convite será adicionada em uma atualização futura para que você possa convidar um amigo diretamente para a sua sala de jogo. Teste seu time ideal e tente mostrar para os seus amigos que você é o melhor. Vamos lá. Disso aqui para poder explicar para vocês, para não ficar dúvida. A partir do dia 6, agora, quinta-feira, você vai poder criar, né, vai ter o lobby de amistosos para você jogar com seus amigos. Mas não vai ser como era do PES 21 para trás, que você criava a sala e mandava convite para o seu amigo poder entrar na sua sala. Agora, nesse primeiro momento, vai ser diferente. Você vai criar a sua sala, vai ter o númerozinho da tua sala lá em cima. Vamos supor, o número da tua sala é 055. Você vai passar para o seu amigo, ó, o número da sala é 055. Seu amigo vai entrar. Numa próxima atualização, que tudo indica que seja no meado de novembro, tá, possa ser que venha a função convite para você convidar seu amigo como era lá no PES 21, tá? Mas agora, já, a partir de quinta-feira, você já vai poder jogar com seus amigos, só ele entrar na sua sala. E outra coisa que é bom falar sobre isso. Apenas times do Dream Team. Muita gente perguntava, vou poder jogar com meu amigo, eu com o Real Madrid, ele com o Barcelona, com os times normais? Mas não, apenas times do Dream Team. Se você quiser jogar com o teu amigo, você com o time do Barcelona e seu amigo com o time do Real Madrid, só se você montar seu time do Barcelona no seu Dream Team e seu amigo montar o time dele do Real Madrid no Dream Team, vocês jogarem, tá? Por enquanto, esse modo amistoso, apenas times do Dream Team. Outra coisa confirmada aqui pela Konami, sobre a lista de jogadores normais. Depois da atualização para a versão 2.0 no dia 25 de agosto, os jogadores do Clube Zabaixo não são mais exibidos em contratos jogadores normais. Essa informação foi excluída de comunicações anteriores e pedimos desculpas pela possível confusão. Jogadores desses clubes ficaram disponíveis novamente depois da atualização para a versão 2.1.0, no caso, nessa quinta. O que é isso aqui que eles estão dizendo? Jogadores do São Paulo, Botafogo, Grêmio, Ceará, Bragantino e Fortaleza estão genéricos, correto? Você procura lá no São Paulo o Luciano, você não acha mais. Você procura lá no São Paulo o Reinaldo, você não acha mais, entendeu? A partir dessa quinta, os jogadores vão voltar, não vão ser mais jogadores genéricos. Você vai no São Paulo, vai procurar o Luciano, você vai achar, ele vai estar lá. Você vai procurar o Reinaldo, ele vai estar lá. Então, esses clubes aqui, apenas desses clubes aqui, os jogadores vão voltar para o modo Dream Team. E naquele modo offline lá, os times que tem lá, offline, que estão aqui, vão voltar lá para você poder jogar com eles também, tá? Ou no modo treino. Vamos lá, Botafogo, Grêmio, São Paulo, Ceará, Bragantino e Fortaleza. Esses jogadores estão voltando a ser jogadores reais, não são mais jogadores genéricos, tá? Como pedido de desculpa, enviaremos 10 mil GP a todos os usuários que tiverem criado uma conta até o dia 6 de setembro. No caso, isso aqui nós já ganhamos, tá? Pedimos sinceras desculpas, então isso aqui é mais uma coisa que vai voltar agora, na quinta-feira. E aqui são as informações oficiais da Konami, tá, pessoal? Então, essas são as informações oficiais da Konami sobre esse novo update 2.1.0 que chega nessa quinta, tá? Então, de certo, o que vai vir nessa atualização são essas informações aqui, beleza, pessoal? Então, a galera estava ansiosa aí pelo lobby de amistosos para poder jogar x1. Então, você vai poder, a partir dessa quinta, apenas x1. Co-op x11 ainda não, tá? Apenas x1, um contra um, você contra um amigo seu online e apenas com times do Dream Team e essas todas as informações que eu trouxe aí, tá? Lembrando, vamos estar ao vivo na madrugada de quarta para quinta e a partir de 4h30 da manhã já, trazendo essas novidades em primeira mão para vocês. Então, antes de mais nada, se for possível, peço humildemente, sobe o like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e muito mais, se inscreva aí embaixo onde está escrito inscrever-se, ative o sino, coloque todas as notificações para você não perder nenhuma novidade no mundo de futebol. E, claro, se não for inscrito do nosso canal secundário, mano, não perca tempo, vai lá, link na descrição e no comentário fixado. Se inscreve no nosso canal secundário também, que estamos trazendo bastante conteúdo no nosso canal secundário, beleza, pessoal? Então, é isso aí, espero que tenham gostado, um abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho